O fato se deu em Poço Fundo, distrito de Santa Cruz do Capo Baribe, apresentado pelo efetivo da Guarda Municipal na Delegacia de Polícia da Capital das Confecções durante a tarde desta terça-feira. O GCM, Thiago Alemão, conversa conosco agora. A situação é uma confusão familiar, né? Positivo, companheiro. Fomos informados pelo CIMOP que havia uma vítima de uma ameaça, onde ela sofreu uma ameaça dentro do seu próprio lar. Diante dos fatos, fomos até o CISPOL averiguar a situação e a vítima alegou que tinha sido ameaçada pela própria filha. Fato eixo ou corrida em Poço Fundo? Isso, positivo. Tudo isso aconteceu na Vila de Poço Fundo no dia de ontem e de hoje. Vocês se deslocaram até o local? Positivo. A gente se deslocou, né? Pegou a nossa viatura daqui, que é da Patrulha Maria da Penha, tendo em vista que se dá mais com essa situação de família e pediu apoio do efetivo de lá. Chegando na residência, a gente viu e constatou que as duas, quando se viram mãe e filha, chegaram quase que as vias de fato, brigaram novamente, discutiram e houve ameaça novamente, né? Chegaram a relatar por conta, por qual motivo essas ameaças? Então, é algo muito delicado a comentar nessa situação, a questão dessas ameaças, mas tendem a crer também que tipo, a mãe quer ter uma vida mais, quer se separar do marido, a filha não aceita, né? E também tem questão de valores, né? Casa, carro, bens em si, né? Aí tá todo esse impasse aí gerando nessa família. A confusão apresentada à delegacia, ficando agora à disposição da justiça. Positivo, né? Diante dos fatos, né? Conduzimos as partes aqui para a delegacia, onde as mesmas registraram o BO e ficou a critério da delegacia e da justiça. Após o registro aqui, o que foi orientado para elas? Que posteriormente viesse aqui, né? Na delegacia, explicar a situação, porque chegaram as vias de fato a discutir e a questão da ameaça e agora segue-se o trâmite aí. O trabalho da guarda realizado, atendendo todas as solicitações. Positivo, né? A guarda municipal aqui de Santa Cruz de Capibaribe está à disposição de 24 horas por dia e sete dias da semana a toda a população. Ciente de que, né? Questão de Maria da Penha, roubo a moto, independente da ocorrência, estamos aí para ajudar a população. Obrigado às informações e até sendo o senhor para a imprensa. Agradeço. Aí o GCM Tiago Alemão conversando conosco, trazendo detalhes com relação a esta bronca que se deu em Poço Fundo, distrito aqui em Santa Cruz de Capibaribe, apresentado na delegacia da capital das confecções. Reportagem, Paulo Viana. Obrigado. 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 Obrigado.